Dia de luto para a TV brasileira. O Brasil se despede da atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da nossa TV. Ao lado de Ébica Margo e Nair Belo, ela fez história. Participou da estreia da nossa TV em 1950. Lolita começou sua carreira artística participando de rádio, novelas e também como cantora na era de ouro do rádio no Brasil. O trabalho como atriz começou em 1957, quando interpretou uma cigana em O Corcunda de Notre Dame, na extinta TV Tupi. Ela é filha de espanhóis e vários de seus personagens tinham sotaque castelhano. Em 1987, ela fez um de seus maiores personagens na novela Sassaricando, a espanhola Aldonza, que era a mãe da Tancinha, Cláudia Raia, novela que foi uma euforia naquela época. Em Terra Nostra, 1999, ela mais uma vez foi mãe da Cláudia Raia na ficção. Em seu último trabalho na TV, a artista interpretou a Noêmia, avó de Luciana Aline Moraes, em Viver a Vida 2009. Lolita Rodrigues, com certeza, ao lado de Ébica Margo e Nair Belo, formaram um dos maiores trios da nossa TV, música e também da nossa cultura. Que novela da Lolita Rodrigues trimarcou?